A autoridade de Deus é absoluta, é importante nós nos depararmos com isso já logo no começo da Bíblia, por quê? Porque nós vivemos dias em que há uma verdadeira crise de autoridade no nosso mundo, as pessoas do nosso país em especial, elas não aceitam o conceito de autoridade, em hipótese alguma. Jovens, homens, mulheres dizem, a autoridade sobre mim sou eu, eu sou a autoridade sobre mim, os filhos não se sujeitam aos pais, esqueçam isso, essa possibilidade foi absolutamente descartada da nossa sociedade, os filhos não se sujeitam aos pais, os pais dizem, eu não sei o que eu faço, vou fazer o quê? Vou matar? Não tem como matar. Eles não obedecem, eles não reconhecem a autoridade paterna, e isso cria um caos terrível na casa, no lar, porque as crianças brigam entre si, elas evidentemente são crianças, elas precisam de alguém que ponha limites sobre elas, a elas, e elas não tem ninguém com esse pulso, essa autoridade para colocar limites a elas. Então brigam entre si, e ninguém resolve essas questões do lar, esse desequilíbrio no lar, essa desarmonia no lar, entre filho e filho, entre filhos e pais, porque não há uma figura de autoridade, a figura de autoridade se desmanchou, desapareceu, não há mais essa figura, falar, falar hoje em dia, sobre a sujeição da esposa ao marido, é pedir para ser agredido verbalmente, e olhe lá, talvez até, é bom sair do auditório, é bom sair do lugar da palestra, com guarda-costas, porque falar, para uma senhora, que ela deve se submeter ao seu marido, isso se constitui, numa das maiores ofensas inaceitáveis, para as mulheres de hoje, inclusive crentes, por incrível que pareça, inclusive crentes, não aceitam, hipótese alguma, isso é inaceitável. O professor, ter autoridade sobre as crianças, também não, a criança, deve ter liberdade para fazer o que quiser, arrebentar tudo, quebrar tudo, não tem problema, o professor não pode ter autoridade sobre ela. Recentemente eu vi uma reportagem, rapidinha, sobre a língua portuguesa, a língua portuguesa tem normas, a língua portuguesa tem normas, tem regras, essas regras se impõem a nós, nós temos que falar corretamente, temos que escrever corretamente. Agora há um projeto no Ministério da Educação, dizendo não, cada um vai escrever e falar como quiser, não tem mais normas. Nós vai falar do jeito que nós quiser. E nós vai escrever também. É assim. E ninguém, e ninguém, ninguém poderá dizer que está errado, porque dizer que está errado, é politicamente incorreto. Dizer que está errado, é fazer bullying. Dizer que está errado, é criar pressão psicológica sobre as pessoas. As pessoas sentem discriminadas, eu falei errado, eu estou falando errado, estão observando, eu me sinto discriminado, então não pode. Agora, todos podem falar do jeito que quiser, escrever do jeito que quiser, não tem mais que aprender normas nenhuma, nada mais, nada. Façam o que quiserem. Façam o que quiserem.